Música Minha vida tá uma merda, cês sabem como é que tá Nego fazendo aposta, esperando eu me matar Eu já cansei do rivotril, não vai mais colar Deitado na cama pensando, seguro o celular Eu vejo tanta gente falando que me quer bem E vejo tanta gente falando merda também Mas eu já tô ligado, daqui a pouco a morte vem Se eu ficar deitado ela me leva, mano, amém A vida é boa pra quem teve tudo desde cedo A vida é boa pra quem tem família e tem dinheiro Eu já nasci ganhando na mega cena do medo Com geral sempre falando que eu sou pobre, burro e preto E na verdade esse papo eu deixava quieto As mina não curte mano com sentimento A dor que me atormenta mora do lado de dentro Eu sou da rua e só choro quando ninguém tá vendo Quantos parceiros teus te disseram que foi abusado Quantos parceiros teus já desabou bem do teu lado Na real sobre essa visão tu não tá nem ligado Porque se algum mano fala disso chamam de fiado E falo disso com conhecimento de calça Meu pai bem dizia, todo homem tem que honrar as calças Um pouco de compreensão me fez falta Eu sei o que é antipatia porque tá em alta O suicídio sempre fez parte da pauta Ei, mano, cinco da matina Eu pensando em tudo que se passa na minha vida Eu tô sem motivo, sem razão Minha existência nesse mundo sem motivação E eu me lembro da minha infância, aquela inocência Agora eu olho pra mim mesmo e só vejo indecência Peço perdoa ao pai por toda essa vacilação Eu tô tão sem moral que nem me ajoelho no chão Na minha casa, eu sou estranho Só saio do meu quarto pra comer e tomar banho Minha família deve ter pena de mim Aonde tudo é errado eu fiquei assim Ei, aonde tudo é errado eu fiquei assim Ei, aonde tudo é errado eu fiquei assim Eu tô bem, eu tô bem